Mas ditos que aplicavam o golpe do Tinder se deram mal em São Paulo. Confira. Esse homem aguarda pela mulher com quem combinou de se encontrar por um aplicativo de relacionamento. Mas no lugar da jovem atraente com quem conversava, aparecem dois criminosos armados que logo rendem a vítima. Na ação aconteceu aqui em Parada de Taipas, zona norte de São Paulo. Nessa rua, olha só, sem saída, de pouco movimento e cercada por condomínios populares, como o Júlio Bento mostra pra você agora. Um local ideal pra que os bandidos pudessem agir sem levantar suspeitas. Dois dias depois, no mesmo local, foi a vez desse comerciante ser alvo da quadrilha. Ele esperava pela moça do aplicativo, mas foi surpreendido por uma dupla armada que anunciou o roubo com a arma apontada para a cabeça da vítima. A última tentativa dos criminosos deu errado. Um homem avisou a polícia que armou uma emboscada. Um dos bandidos fez disparos contra os agentes de segurança que precisaram reagir. Um ladrão morreu e outro ficou ferido.